O que foi que ele falou? Ele falou que você se jogou pra cima dele com uma garrafa de champanhe. Ele não pode ter dito isso. Não foi o que você fez, não foi? Camila, eu não me joguei pra cima do Cássio. Eu só fui procurar por ele porque eu... Porque você tá tentando se afirmar. Porque você levou um fora do Paulo e tá querendo se afirmar com o Cássio. Alice, todo mundo já sabe disso. Não é bem isso. Eu fui procurar o Cássio... Com uma amiga. Sabe? Pra descurtir essa minha fossa. Não sei. E você acha que ele te quer como amiga? Claro que ele quer. Não, você acha que ele não me quis? Eu é que evitei ele. Alice! É verdade, sim. O quê? Você acha que eu não sou capaz não de interessar um homem como o Cássio? Acho que não. Nenhum homem se interessa, Alice, por uma mulher vulgar... Que compra roupa na rua e se atira pra cima dele com uma garrafa de champanhe. Isso é vulgaridade, galinhagem. Você vê como você fala, tá? Mas é o que você tá fazendo, não é? É? Eu não sou feito você que passou a vida inteira fazendo isso. Tá certo. Eu fiz isso. Eu errei, Alice. Mas você devia ter aprendido com o meu erro. Mas não. O que você tá fazendo? Tá fazendo a mesma coisa. Você tá se atirando pra cima de um homem pra tentar esquecer o outro. Agora, o Cássio não te quer. O Cássio não me quer? Isso é o que você pensa, Camila. Alice, vê se te enxerga. Sai do meu caminho, Alice. Você tá querendo competir comigo e não pode. Oi? Tá com medo, João? Não. Não. Não diz meu nome. Claro que não. E seja rápido. Não mais que um minuto. Alô, Marina. Sou eu, João. João. João, meu amor, onde você está? Eu estou no hotel em Santa Cruz de la Sierra. Mas eu não vou ficar aqui. Eu vou sair agora. Meu bem. Volta. Você tem que voltar logo. Não tenta continuar essa viagem. Por favor. Marina. Eu não vou seguir viagem. Eu não vou porque eu não posso. Eles me pegaram. O que foi que você disse? Eles me pegaram, Marina. Eu dancei. É isso. Te pegaram como? Onde você está, João? João, quem te pegou? Eles me pegaram. Os homens me pegaram. Eles... Eles me pegaram, Marina. Eles me deixaram telefonar para você. Eu implorei. Eu pedi. E eles me deixaram. Eles me deixaram. João, meu amor. Marina. Eu te amo, Marina. Eu te adoro. Eu te adoro, Marina. Vê se você entende, Marina. O que eu fiz. O que eu fiz foi porque eu te adoro, Marina. Eu só tentei me libertar. Eu sei, meu amor. Eu também te amo. Eu te adoro. Eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Eu preciso te ver. Meu amor, procura se acalmar, por favor. Procura se acalmar. O que eu fiz, vê se me entende, foi para me libertar. Foi para libertar você. Eu sei, meu bem. Eu sei. Meu amor. A gente vai se ver logo. Marina disse para a Regina que o pai dela, que o pai dela tentou porque era inocente. Era inocente. Nunca esteve envolvido com sujeira. Diz para a minha filha que eu adoro ela. Que eu adoro, adoro. João. Marina, eu te amo, Marina. Eu te adoro, Marina. Eu te amo. Marina, eu te adoro. Acabou, companheiro? Vamos sair. João. Eu te amo. 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 Eu te amo.